Olá gente, vamos resolver a equação de exponencial. Primeiro eu vou ter que engolar as bases, mas primeiramente eu vou fatorar 64, onde 64 por 2 vai dar 32, por 2 vai dar 16, por 2 vai dar 8, por 2 vai dar 4 e por 2 vai dar 2 e por 2 que vai dar 1, onde meu 2 elevado a 6, 2x é igual a 2 elevado a 6, que minhas bases são iguais, eu cancelo e meu expoente é 6, meu conjunto verdade é igual a 6.